Fala, Super Saiyajins! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2021 aqui no canal Velocidade Alta. Eu sou o Damorão e chegamos na Bélgica, se eu não me engano, a 11ª etapa do nosso Campeonato Mundial com a Aston Martin. A gente que vem de uma corrida de recuperação lá na Hungria, depois do problema do motor que tivemos lá em Silverstone. Conseguimos terminar a corrida em Silverstone, mas para a Hungria eu decidi trocar tudo e a gente foi para a Hungria numa corrida de recuperação. A gente não pontuou lá, o que significa que a gente continua estacionado com 31 pontos na 10ª posição. O Gasly pontuou, abriu aí 13 pontos de vantagem para a gente. Fernando Alonso foi outro que pontuou, fez um pontinho com a 10ª posição, abriu 2 pontos de vantagem para o Sebastian Vettel. E no Campeonato de Construtores a Alfa Tauri já está com 28 pontos de vantagem para a gente. Claro, desculpa aí pelo Soluço, mas se minha matemática não me abandonou, acho que são 28 pontos olhando rapidamente, 62 com 34, até ontem acho que dá o 28. Mas enfim, vamos embora, é hora de reagir agora, pistas rápidas, estamos com o motor novo, por isso que eu troquei lá na Hungria, justamente para a gente poder aproveitar, que era uma pista que a gente não andava tão bem, para a gente estar com tudo novo, para a sequência agora de Bélgica, depois tem Holanda que não usa tanto o motor, mas depois tem Itália. Então vamos tentar fazer a nossa recuperação. Vamos aqui no P&D, a gente tem coisa para chegar agora no dia 4 de agosto, na época que dia é corrida, 26 de agosto, tem pausa na temporada. Então vamos embora aqui, ver o que mais a gente consegue fazer para tentar chegar aqui na Alfa Romeo. 7, 6, 6, vamos tentar ver aqui o chassi, se a gente consegue fazer alguma coisa. Dá para chegar aqui no chassi, tampa do motor, vamos aqui no posicionamento da célula, deixa eu ver se isso aqui dá mais ganho, dá mais ganho aqui. A redução do peso do cockpit dá mais ganho, então vamos investir. Vai chegar, se a gente acelerar, vai chegar antes da Bélgica. Vamos arriscar? Vamos arriscar, né? Não custa nada. E o que mais? Vamos ver se dá para fazer mais alguma coisa. 7,25 na cadeia cinemática, vamos arriscar também. Vamos arriscar tudo, hoje eu estou ousado, vamos tentar ver se a gente consegue pegar tudo antes do GP da Bélgica. É uma jornada muito alta, mas vamos tentar. Vamos embora, vamos avançar no tempo aqui, o resfriamento vai chegar. Ah, para. Sei que estávamos esperando novos desenvolvimentos, mas alguns deles não passaram pelo controle de qualidade. Vamos precisar falar com a equipe o que redesenvolver através da tela de P&D. Aí quebra, hein? 325, não vai dar. Vamos ter que esperar aqui o intervalo da temporada. Vamos embora. Ó, recurso semanal no dia 23. Beleza. 555, vamos ver aqui se as outras duas não chegaram no dia 25. Sei que estávamos esperando novos desenvolvimentos, mas alguns deles não passaram pelo controle de qualidade. Vamos precisar falar com a equipe o que redesenvolver através da tela de P&D. Está de brincadeira, cara. Chegou a dar do chassi, mas falharam as duas na cadeia cinemática. Uma 325 e a outra 362. Só temos um ponto de recurso para melhorar uma. Arriscando demais, hein? Arriscando demais. Mas tudo bem, vamos embora. Vamos para o fim de semana. Provavelmente na próxima semana a gente vai conseguir pedir novamente a peça da cadeia cinemática que ficou pendente, que é a da eficiência do combustível. E talvez dê para a gente atualizar mais alguma coisa para a gente poder buscar a Alfa Romeo e quem sabe até a Alfa Tauri também, né? Claro, antes da gente ir para a pista, né? Sempre lembrando que esse vídeo é um oferecimento da Sinted Cockpits, a parceira oficial da Velocidade Alta, que produz cockpits em alumínio, leves, reticentes e de fácil montagem. É só você acessar agora mesmo o simpad.com.br e pedir hoje mesmo o seu cockpit totalmente personalizado para que você possa evoluir a sua pilotagem e se tornar uma lenda das pistas virtuais. Combinado, pessoal? Aproveita e já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, vamos embora para a pista, eu para os treinos livres e vocês para a classificação, hein? E aí Se inscreva no canal. 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 E deu certo. Conseguimos abrir a volta. Fizemos a melhor volta da gente no fim de semana. 43-4. É uma das minhas melhores voltas de classificação de todos os tempos no Fórmula 1. Obviamente não é pole position, mas tem que levar em conta o carro que a gente tem. O fato de que a classificação não é o meu forte. Eu acho que eu consegui levar esse carro do Aston Martin no limite. Ficamos aí dentro de um segundo, do mesmo segundo aí dos líderes, o que pra mim é uma grande vitória. Classificamos na frente do Bottas, agora que eu vi, cara. O Bottas classificou muito mal. E vambora, vamos pra corrida. O carro tá bom, tá rendendo bem. Vamos ver se em ritmo de corrida a gente consegue aí, quem sabe, rivalizar com o Ricardo. Não sei nem se a gente consegue brigar com o Mercedes e o Red Bull, mas vambora. Depois de um treino classificatório fantástico, é hora de conferir como o grid de largada vai ficar. Max Verstappen fez uma volta fantástica ontem e vai largar na pole. À frente de Sérgio Pérez que se alinha em segundo. Continuando com o grid, nós temos... Hamilton, Ricardo, Daniel e Norris. É isso aí então, hora de correr. Vamos pra pista para a corrida de hoje. Bom, pessoal, tudo pronto aqui para o grid de largada. Para a corrida começar, já estamos aqui no grid. Serão 11 voltas, previsão no tempo sem chuva, apesar de que a corrida vai começar com o clima parcialmente nublado. Vai ficar nublado e lá no finalzinho vai voltar a ficar parcialmente nublado. Combustível, como a gente ainda não conseguiu desenvolver a eficiência do combustível, meia volta a mais é o suficiente para a gente terminar a prova. Conforme a gente for desenvolvendo, a gente pode largar mais leve. Isso vai fazer diferença para a gente, mas isso é... Planos para quem sabe até a próxima temporada. E aqui na estratégia, como a gente ficou entre os 10, a gente é obrigado a largar com o Prio Macio. Então vamos embora com o Prio Macio para as 5 primeiras voltas. Depois a gente para e faz um instinto de 6 voltas. 11 voltas aqui na Bélgica. Circuito de 7 km de extensão. É o único na temporada que chega a 7 km. E vamos embora. Vamos aproveitar que o carro está bom para a gente somar bons pontos e quem sabe aí encostar no Gasly, no Campeonato de Pilotos e encostar na Alfa Tauri, no Campeonato de Construtores. Seria muito bom se o Vettel ajudasse a gente com pontos também. Mas está largando em 13º, é complicado. Vamos ver se o carro dele também reage bem. E aproveitando aí, você que está vendo esse vídeo já quando ele está liberado para o grande público, considere se tornar um membro super sadinho aqui do Velocidade Alta. Os membros pagam um valor de R$ 2,99 ao mês. É um valor bem pequeno, que não pesa no seu orçamento, mas que para a gente aqui no Velocidade Alta faz toda a diferença para a gente continuar evoluindo o nosso trabalho e melhorar cada vez mais a qualidade para você que acompanha. Além de ajudar o Velocidade Alta, os membros possuem benefícios exclusivos de acessarem vídeos com exclusividade. Ou seja, enquanto você, público, está vendo o GP da Bélgica, os membros já estão aí pelo menos uns 5 episódios da frente. Então, considere se tornar um membro, ajudar o Velocidade Alta e desfrutar desses benefícios. Beleza, pessoal? Então, dito isso, deixa o like, se inscreve no canal e vamos embora para a corrida. Largamos bem. Largamos bem. Segura, Ricardo. Aqui tu não tem vez, não. Respeitamos. Beleza. Conseguimos contornar na frente. Quarta posição, hein? Olha aí, Verstappen e Pérez lado a lado na Urugia. Coisa de maluco. Eles estão maluco. Caraca, a galera saiu mais forte que eu. Ferrou. Socorro. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Verstappen sustenta. Olha aí o Triwide ali na frente. Triwide, hein? Triwide. Vamos ver o que acontece. Sobrou para o Pérez, hein? A gente consegue sustentar aqui na frente do Ricardo. Já deu bandeira amarela ali atrás, hein? Não tem nada a ver comigo. Ó, o Ricardo passou. Deu. Ih, deu BO. Tá todo mundo para sempre de cá na prova. Deu BO ali atrás. Vamos ver ali no final da corrida. Espero que eu lê-lo antes de botar o replay. Para ver o que aconteceu, hein? Pessoal, eu sei que é coisa de maluco, mas eu vou tentar uma maluquice e vou parar no box agora. Para colocar o nosso pneu médio. Que aparato seria na volta 5. Esse AFT-K vai sair pelo menos na volta 3. Então assim, o pneu vai durar. E aí a gente tenta dar o bote para cima da galera. É jogando contra a banca. Vamos ver. Tem gente indo para o box também, mas é com certeza gente que se envolveu no acidente da primeira volta. Boa. Parada lenta, hein? Liberou. Vambora. A gente vem para voltar na última posição. Quer dizer, penúltima, porque o Gasly também já parou agora. O Gasly pode levar vantagem que nem a gente. Porque o pneu aguenta. A gente agora vai ficar em ritmo lento no AFT-K. Então, vamos tentar. Vamos tentar. Vambora, pessoal. Vamos para a relargada. Volta 3, como eu falei. Vamos todo mundo junto aqui. E vambora, hein? O pneu está novinho. Ah, o nosso DRS quebrou, hein? Apesar de que o DRS agora está na volta 5. Então, espero que a equipe consiga trabalhar antes. Vambora. Quer dizer, trabalhar não. Resolver antes, né? Bora, para essa relargada, hein? Pneu frio. Beleza. Tentar ganhar posições aqui para não descolar dos líderes, hein? Agora que eu vi o Santos na 17ª posição, hein? Deu ruim para o espanhol, hein? Pode dificultar a nossa vida. Vambora. Tentar superar o Mazepin aqui. Bora, vambora, vambora. 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 Me deu um pouquinho de tempo aqui, mas... Já, já a gente supera ele. Não sabe até agora. Olha aí. Então, pode cuidar do Gasly. O Gasly também está com fome, hein? Se a gente der mole, ele janta a gente. Olha como é que o Santos também já cola ali no Mix Schumacher. Então, a gente tem que tentar dar um bote para cima do Mazepin. Segura. Vambora, é agora, hein? Tem que ser agora. Entrar na próxima volta já... Vambora, isso aí. A gente está livre. Boa, linda a manobra. O Sarp já faz a volta abaixada 44 e 5. Vou ficar de olho na galera que vai para o box, hein? Tentar não perder tempo. 47 e 4. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Der resto só na próxima volta. Só na volta de número 6, hein? Por aqui, meio segundo no Sanz. A gente não pode ficar pendurado no RS muito, senão... Olha como é que o Gasly já vai para cima do Mazepin. Já faz a ultrapassagem. Aqui estamos presos atrás do Latif. Já começa a ser descolado o pilotão. Olha os Sanz, olha os Sanz, olha os Sanz. Vamos ver se a ultrapassagem está mais rápido, mas não consegue fazer a ultrapassagem. Vamos ver se a ultrapassagem está mais rápido, mas não consegue fazer a ultrapassagem. É agora. Se foi, é agora. É um bom momento para se livrar do Sanz, hein? E vamos ver se a galera vai parar no box, hein? Porque a gente estava programado para parar na quinta volta, hein? Olha aí, passando o Sanz por fora. Linda manobra. E vamos ficar encaixotados. Ou não? Segura a mic. Segura a mic. Boa. Galera começando aí para o box. Segura essa traseira. Vamos embora. Estou fora. Eu sou maluco mesmo. Agora temos que passar, agora temos que passar. Já estamos em décimo primeiro, hein? Vamos embora. Passamos o mic. Mas acho que a gente não vai pegar a DRS do Latif, hein? Não pegamos. Mas não tem problema. E o mic pegou. Ferrou. 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 Vai jogar fora todo o nosso trabalho. Vem ele aqui. Vamos decidir a nossa freada, hein? Beleza. Beleza. Conseguimos. Bora. Os litros estão abrindo. A gente não pode deixar abrir tanto, hein? Na prova eles vão vir matando para cima da gente, hein? É bom passar o Latif o quanto antes. Mas não sei se a gente tem folha para passar ele no miolo. Só lá no final da volta, ali perto da Boa Chimão. Segura. Bora. Bora. Vamos embora, Latif. Ah, meu Deus. Vamos ficar por dentro. Segura. Faz a manobra. Os litros estão no box. Os litros estão no box. Vai dar P1 para a gente, hein? Confia. Veta no box. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Eu quero ver a vantagem que a gente vai voltar para os líderes, hein? Se for uma vantagem boa, a gente pode até pensar em vitória, hein? Mas eles já estão saindo ali, hein? Olha aí, Verstappen. Putz, é o próximo. Verstappen dá só 3 segundos. Vai ser difícil, hein? Aqui temos o Locom e o Giovinazzi que ainda não pararam. Então vamos tentar chegar neles aqui antes da parada, hein? Porque o Verstappen vai para cima do Gasly. O Gasly pode ser nosso escudo, hein? Vambora. Vambora. O Locom e o Giovinazzi deve parar nessa volta. A gente deve assumir a ponta. Mas o Verstappen já está chegando, cara. Não sei se o Gasly consegue segurar muito não, hein? Olha aí, box. E a gente vai assumir a ponta. Olha que a nossa estratégia maluca funcionou, hein? A gente era quarto quando deu o safety car, hein? Agora a nossa possível vitória está na mão do Gasly segurar o Verstappen. Vamos ver aqui depois do Alruge, hein? Bora. 2 e 8 para o Verstappen. Dá para o botão vantagem, hein? Vamos segurar esse RS. Se ele vier, a gente precisa de RS para se defender. Vambora, Gasly. Vambora, Gasly. Ah! Ah, meu Deus! Estão lado a lado. Vai, Gasly. Sou mais você, garoto. Não adiantou de nada o Verstappen. Já faz a ultrapassagem. Assume a segunda posição. 2 segundos e meio, hein? Vamos ver no final da volta como é que vai estar. Olha aí. Vamos completar a volta. E o Verstappen tirou 1 segundo da gente, hein? Nesse ritmo, a próxima volta ele já está colado. A gente fez a nossa melhor volta na prova. Estamos andando forte. E vambora. Vamos com tudo, hein? Vambora, pessoal. O Verstappen já colou. Tirou de novo 1 segundo. Vamos ver se ele vai tentar alguma coisa agora. Pior que a corrida já dá pão no final, cara. Pela última volta. E o Gasly segurou o Hamilton, hein? Se não der vitória, pelo menos dá pódio, hein? Acho que se não der vitória, pelo menos no segundo lugar, essa altura parece garantido. Porque mesmo que o Hamilton passe agora, não sei se ele tem tempo para poder chegar na gente. O problema é o Verstappen. Vamos usando todo o RS. Ficando por dentro. Lá dentro do Verstappen. Para tirar nossa vitória. Para acabar com o nosso sonho. Ah, danado. Não tenho o que fazer. A diferença de desempenho é gritante. Mas seguimos aqui pressionando, dificultando a vida dele, hein? Vou tentar ficar essa volta no RS. Já pensou? Bora. Ah, ele está querendo abrir. Não pode deixar, não. Tem que levar lá para a reta dos boxes para abrir o DRS lá, hein? Nove décimos. Nove décimos. Já está saindo do controle. Oito décimos. Bora. Eu só tenho dois lapsos de combustível. Espera aí, engenheiro. Fica quietinho, fica quietinho. Sete décimos, hein? Vambora, vambora, vambora. Este é o seu final lapo. Final lapo da corrida. Precisa ser cirúrgico aqui. O problema é que sete décimos é muito difícil de colar, hein? Vambora. Nossa chance está agora. Seis décimos. Com asa morga aberta. Tudo liberado. Potência máxima. Chega ou não chega? Ah, mas eu vou arriscar. Tentamos, tentamos. Segura para não rodar. Tomar um aviso. É, agora já foi. Nove décimos. Ah, cara. Ali na friada era a chance. Mas a gente precisava estar uns dois décimos mais próximos. Tinha que sair o Dal Ruj ali da Rádio a quatro décimos. Tinha que sair a seis. Olha lá, ele já abre um segundo. Será que a gente consegue roubar a volta mais rápida dele? Vai tentar, hein? 46,2. Qual é a volta dele? Ah, não. Essa é a última volta. Não vai de retorno. Ah, cara. Faltou pouco para a vitória. Olha só, cara. Um segundo da vitória. Ah, meu Deus, cara. Batemos na trave. Que isso, cara. Eu sei que tem que ficar feliz com esse segundo lugar, mas pô, a vitória ficou um segundo da gente. Estava muito próxima. Eu fiz de tudo. Meu Deus. Olha aí, pessoal. Primeiro pódio da equipe Aston Martin. Primeiro pódio do jovem Damoram botando a bandeira no Brasil no segundo lugar no pódio. Que resultado fantástico, cara. É isso aí. De vez em quando tem que arriscar. Temos que arriscar. Tentamos, fizemos de tudo. Isso agora acho que vai dar uma injeção de ânimo na equipe para a gente continuar desenvolvendo esse carro para a segunda metade da temporada para a gente chegar na próxima vindo com tudo, hein? Bom, pessoal. Vamos ver aqui o BO que deu nessa primeira volta. Ó. Talvez a gente tenha que ficar aqui no Gasly. Ó. Vamos ver. Aí, ó. Ó. Ah, o Gasly. Puts. Aí voltou. Hum, atrasou tudo, cara. Nossa, a galera para. Tudo errado ali, hein? Foi o Gasly aqui que tocou. Pô, vamos ver na câmera do Norris, ó. Eu não fiz nada, ó. Mas o Gasly com o Ricardo, ó. Pisou, desequilibrou, já era. Aí já era. Bom, tá aí os resultados, pessoal. O Verstappen ficou com a volta mais rápida 44,5, cara. Que isso? Meteu um segundo e três em mim, cara. E eu ali achando que a gente ia fazer a volta mais rápida. Mas, enfim. Justamente na corrida que a gente consegue em segundo lugar, tá o Gasly em terceiro. Ou seja, tiramos só três pontos do Gasly, cara. É na corrida para a gente, quem sabe, até colar nele, cara. Infelizmente, ele estava junto com a gente na nossa estratégia. Hamilton ficou em quarto. Pérez em quinto. Ricardo em sexto. Bottas, o sétimo. Leclerc, oitavo. Norris, o nono. Tsunoda em décimo. Veta em décimo primeiro. Bateu na trave para pontuar, cara. Faltou pouco. Faltou pouco, cara. Mas tá difícil. Olha aí. Agora, 59, 49. 10 pontos de desvantagem para o Gasly, cara. Podendo ter, quem sabe, até superado ele. Veta também perdeu a chance de, quem sabe, até encostar no Alonso. Campeonato de Construtores. A Aston Martin, a Aston Martin, a Aston Martin, a 52 e a Alfa Tauri com 78. Ou seja, 26 pontos. É isso? Ainda aumentou, né? Aumentou porque o Tsunoda fez um ponto. Então, o Gasly fez 16. Tiramos dois pontos, na verdade. Quem fez 16, eu fiz 18. Tiramos dois. Enfim, vamos seguir tentando. Bom, pessoal. Tamo de volta do nosso QG. Chega o momento da renovação do contrato. Vamos, obviamente, continuar na Aston Martin. Vamos renegociar com a equipe atual. Minha ideia é ficar pelo menos duas temporadas na equipe. Vambora. Vamos pedir mais grana. Não quero nem saber. Vambora. Vamos ser mercenário agora. Recusado? Ué. Que vacilo. Ué. Não, eu quero continuar. Ah, tá. A gente pode avançar aqui. Beleza. Abordar. Não renegociar. Pô, gente. Não brinca comigo, não. Tá zoando. Eles ficaram felizes em negociar com a gente. Vamos pedir o baixinho. Vamos ficar na moita aqui. Assinado. Boa. Caraca. Que susto, cara. Que susto, cara. Por um momento eu falei, caraca, remamos esse início todo da temporada, sofremos tudo isso pra chegar agora e ficar sem a equipe, cara. Pô. Ainda bem que conseguimos renovar. Então, vambora. Vambora porque a gente conseguiu o nosso melhor resultado na temporada. Olha aí, nosso primeiro troféu, segunda posição. E vambora. Vamos com tudo porque agora a gente vem aí forte com a renovação da esperança de que a gente vai conseguir desenvolver esse carro pra gente poder pontuar com frequência, né? A gente ainda tá ali batendo na trave. Ponto é uma coisa que não é garantido toda etapa. Agora a gente vai pra Holanda, uma etapa bem difícil. Espero que a gente consiga aí manter aí o ritmo de pontuação. E é isso, pessoal. Espero que vocês estejam gostando dessa série, tenham gostado desse vídeo. Se curtiram, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perderem o vídeo. E a gente se vê no próximo episódio. Grande Prêmio dos Países Baixos, Circuito Zandvoort. Eu te vejo lá. E eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. Fui!